Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Queria começar essa conversa com todos vocês dizendo o quanto eu amo minha família. Eu amo demais os meus filhos. Tenho dois, Cauã e Abela. Cauã, seis anos, menino muito mais rápido, esperto e inteligente. E Abela, muito mais carinhosa, muito mais meiga. E eu tenho uma rotina com eles todos os dias de acordar e poder ter esse momento de contato com eles. E nesse acordar, nesse momento que eu tenho de vivência, eu sempre me faço uma pergunta de reflexão. Qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Será que esse legado eu quero que eles só lembrem quando eu partir dessa terra? Ou será que esse legado eu quero que eles vivam comigo diariamente? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Legado. O Brasil, ele vive uma situação muito alarmante. Tem mais ou menos, em 2019, uma pesquisa da USP revelou que 59% dos brasileiros vivem com ansiedade e 63% com depressão. Isso, em situação de vulnerabilidade social, piora cada vez mais, vendo os nossos jovens, os nossos adolescentes cada vez mais vendendo a sua identidade, vendendo quem são para pertencer a grupos alheios. Isso cada vez mais vem se fortalecendo quando a gente vê jovens querendo pertencer a algum grupo social. Eles acabam colocando máscaras para poder pertencer aquilo lá. E eu chamo isso de codependência social, quando eu vendo quem eu sou para poder pertencer a algum grupo. Eu, por muitas vezes, acabei me tornando um desses jovens. Dentro da minha casa, eu nunca passei fome, confesso, mas eu sempre passei muita vontade. Os meus pais não tinham muito como me dar as coisas que eu precisava. Então, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro e limpador de fossa. Voltava para casa muito cansado, as mãos calejadas, doía muito. Eu ficava muito exausto quando eu chegava. Nunca fui de estudar, nunca gostei desse tema de estudar. E eu vi no empreendedorismo uma forma de mudar a minha realidade. Mudar esse desejo de não quero mais viver as vontades que eu estava passando naquele momento. Mas eu gostaria de ser o próprio interlocutor da minha vida, da minha história. E montei minha primeira empresa aos 16 anos. Com 18, já fundei a minha segunda, com quase 100 colaboradores. Eu tinha um único objetivo naquele momento, ganhar dinheiro. Queria ficar rico. Não queria mais voltar naquele momento que eu estava, da minha infância, da minha adolescência, de ver amigos, de ver colegas que tinham acesso a algumas coisas e eu não tinha. Então, eu queria ficar rico. E ali eu fui trabalhando com um único e exclusivo objetivo. Ganhar dinheiro. Mas quis o destino que, na faculdade, eu conhecesse a minha esposa. Conheci ela no trote da faculdade. Olha o destino, que loucura, né? Faculdade de Publicidade e Propaganda, onde eu coloco no Google, para escolher essa faculdade, faculdade que menos precisa ler. E lá aparece, para mim, Publicidade e Propaganda. E no trote da faculdade, quando eu conheço minha esposa, conheço uma mulher cheia de virtudes, uma mulher cheia de princípios. E eu, mais um adolescente, um jovem vagando nesse mundo maluco, querendo só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Ela me mostra que é possível a gente usar a nossa vida para transformar a vida de outras pessoas. É possível a gente usar a nossa vida para ser fonte inspiracional na vida de outras pessoas. Semear na vida de pessoas. E ali, junto com alguns amigos, eu decido fundar um projeto social. Projeto social no centro de São Paulo, onde a gente cuidava de mais de 200 crianças. dando aula de futebol, circo e balé. A gente queria dar para aquelas crianças um novo propósito, uma nova identidade e princípios. Mostrar que elas não precisavam ser de onde elas vieram. Elas poderiam mudar as suas realidades. Mas essas jovens, essas crianças, quando chegavam aos 16, 17 anos, a gente acabava perdendo elas para o crime. Eu não poderia mais atender quando elas chegavam na sua vida adulta, aos 18. E foi no empreendedorismo social que a gente começou a ver uma alternativa. Percebi que ONGs e projetos sociais cada vez mais precisam trabalhar para arrecadação de recursos. 80% do tempo de uma instituição, de uma ONG, é arrecadação de recursos. E eu vi no empreendedorismo social a forma de trazer sustentabilidade financeira para os nossos projetos. Abri uma hamburgueria no centro de São Paulo. Achei que era só para dar emprego para os nossos jovens que estavam completando 18 anos e dar também sustentabilidade financeira a esse projeto. Se tornou uma das maiores do Brasil. E ali minha jornada empreendedora começou a crescer de maneira extraordinária. Nunca pensei que fosse dessa maneira. Fui trabalhando, fui abrindo outras empresas, fui transformando cada vez mais essa minha vontade de ganhar dinheiro numa vontade imensa de transformar a vida de pessoas. E comecei a viajar ao Brasil para fazer impacto social. Fui duas vezes para a Amazônia. Lá, a gente alugou um barco hospital para fazer trabalho com os povos ribeirinhos da região do Rio Negro. 18 horas de barco para chegar até a primeira comunidade. Não sei se vocês sabem, mas são mais de 5 mil comunidades que não são assistidas pelo governo. E a gente, cada vez mais, iria buscar como transformar a vida de pessoas que moram tão longe e em situações de vulnerabilidade tão grande. Fui também para a Foz do Iguaçu fazendo trabalho com mulheres traficantes da fronteira Brasil-Paraguai. São 200 famílias que a gente cuida diariamente através de um projeto social chamado Jornada, do meu amigo Flávio Machado. E ali, depois, fui para o Nordeste brasileiro fazer trabalho de captação de água, impacto social. E eu percebi que o povo brasileiro padece por falta de oportunidade. Eu entendo isso. Mas também muitos deles padecem por falta de conhecimento. Conhecimento que liberta as pessoas de viverem as realidades que elas têm para poder, cada vez mais, trazerem prosperidade para suas vidas. Não necessariamente prosperidade financeira, mas pode ser prosperidade dentro das suas casas, no seu âmbito espiritual e também no seu âmbito financeiro. Achei que minha jornada empreendedora iria ser de sucesso. Eu iria poder chegar em lugares onde eu não cheguei, poder viajar o mundo, mergulhar como eu gosto de mergulhar no meu esporte, onde eu faço isso com minha esposa, e cada vez mais continuar minhas prosperidades. Mas eu cometi um erro. Um erro que marcou muito, muito, muito a minha vida. Machuquei pessoas com quem eu amava. Machuquei pessoas com quem andava do meu lado. Cada vez mais aquele erro me tornava uma pessoa que eu não gostaria de ser. As acusações, os apontamentos me faziam entender que eu não tinha mais o direito da prosperidade. Eu não poderia mais prosperar no meu âmbito profissional, pessoal, espiritual. Eu não poderia mais prosperar em qualquer lugar que eu andava. Coisas na minha cabeça passavam de maneira muito forte. Naquele momento, eu sabia que eu precisava de ajuda profissional. E eu busquei essa ajuda. Foram momentos muito duros, onde eu tive que trazer uma ressignificação enorme para a minha vida. Eu achei que ali eu não tinha saída. Até o momento que dentro de mim me trouxe uma metanoia, uma metamorfose, uma mudança de mentalidade completa. E ali eu entendi que eu não sou o que as pessoas falavam. Eu não era dependente de opiniões alheias. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Marcos Vinícius, aquele mesmo cara que cometeu o erro, sim. Mas eu não sou o erro. Eu estava no erro. E ali eu decidi vender as minhas empresas, todas, para fundar o Movimento Happiness. Movimento Happiness, movimento social que transforma a vida de pessoas, gerando negócios dentro de favelas e comunidades. Meu intuito principal com isso, tirar famílias da situação de vulnerabilidade social de forma efetiva. Sair da posição de pedir e entrar na posição de doar. Como isso? Gerando renda, emprego, educação financeira. Para mim, impacto social não é eu dar para o outro, mas sim dar a liberdade para o outro, escolher o que ele quiser, da forma que ele quiser e como ele quiser. Impacto social, para mim, é eu poder dar a oportunidade para a pessoa ser o protagonista da vida dela e não ela depender da minha vontade porque eu posso dar. também, além de montar negócios dentro de favelas e comunidades, meu foco foi montar uma indústria onde 100% da minha mão de obra são egressos do sistema carcerário. Mas por que egressos? Porque eu acredito no ser humano. Os egressos do sistema carcerário cometeram seus erros. Não sei se vocês sabem, mas 80% das pessoas que estão presas hoje são crimes de ocasião. São crimes que cometeram uma vez na vida e acabam vivendo muito tempo lá dentro. Quando eles saem, mulheres demoram até 8 anos para conseguir um trabalho. Homens, 4 anos. Porque ninguém quer contratar uma pessoa que cometeu um erro. Nós somos julgados pelos nossos erros todos os dias. Mas as pessoas não veem que atrás do erro existe um ser humano que também quer um recomeço. O recomeço é um privilégio. Tem pessoas que não têm o direito desse recomeço. Acabam se perdendo no meio do caminho. Mas aqueles que têm esse privilégio do recomeço, eles acabam trazendo para si uma vontade enorme de poder trazer essa transformação para suas vidas. Eu também tive esse privilégio do recomeço. Hoje eu olho para os meus erros do meu passado. E eu transformo isso em cura para o nosso futuro. Eu sei que eu posso transformar os erros do meu passado em fonte de inspiração para pessoas. Não cometer os mesmos erros, mas entender que existe o recomeço. Dentro dos negócios, das empresas, das coisas que a gente faz diariamente, eu entendo que nós podemos ser fonte inspiracional para pessoas. Eu não sou contra a prosperidade financeira. Eu não sou contra a prosperidade de você ter dentro dos seus patrimônios casa, carro, viagens nacionais e internacionais. Mas uma reflexão que eu trago para vocês. Será que nós viemos só para isso? Será que nós viemos para este mundo somente para ter um bom carro? Ter um bom apartamento? Ter uma boa qualidade de vida? Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acredito que mais é o que dá do que o que recebe. Se nós podemos ser essas sementes, semeadores da esperança, de a gente poder semear na vida de pessoas, e cada vez mais essas pessoas poderem receber essas sementes. Onde a gente sabe que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu entendo que nós, aqui, como sociedade, o maior privilégio que a gente tem é transformar a vida de pessoas, é transformar a vida do nosso meio ambiente, a vida dos nossos animais. E eu faço esse convite para vocês e uma reflexão. Qual é o legado que vocês querem deixar aqui hoje? Será que esse legado vocês querem que as pessoas lembrem de vocês quando vocês vierem ou partirem deste mundo? Ou será que vocês querem deixar esse legado para que esse legado possa ser vivido enquanto vocês estão aqui? Meu nome é Marcos Vinícius e eu sou um semeador da esperança.